Música Converse com o seu amigo sobre o Largo das Sete Portas, com o seu amigo turista e termine com algumas lendas que envolvem este nome. Não tem nada a ver com portas da cidade. Um simples armazém com sete portas, sete portas de entrada e saída para pessoas comprarem que gerou o nome de Largo das Sete Portas. Música